Olá Itapira, estamos aqui hoje 30 de maio 2024 dando sequência a nossa entrega de chaves na cidade de Itapira Hoje estamos aqui com o casal Luiz e Thalissa, hoje realizando o sonho da casa própria que nós estamos aqui para entregar a chave e já depois da manhã vocês já estão mudando aqui né? Sim. A casa ficou do jeito que vocês queriam? Sim. Além do que imaginamos ainda. Além do que imaginamos. O tempo, nós cumprimos o prazo, entregou antes como foi? Entregou antes. Então Deus que abençoe vocês, parabéns para vocês e que vocês sejam muito felizes na casa nova. Obrigada. E aqui um presentinho da consultora União para vocês. uma lembrancinha, tá? Deus abençoe que vocês entram na casa nova aí. Sejam muito felizes, tá bom? Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Mostra a casa para nós. Deus abençoe. Quer ser a próxima família feliz? Entre em contato com o número abaixo. Consultor União, você sonha e nós realizamos. Tchau. 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 Tchau.